LG do céu. E aí, meu querido, bom dia, mano. Que que tá acontecendo aí que tem essa galera aqui na vizinhança brigando aqui? LG, me siga aqui que eu vou contar o acontecido pra você de um acontecimento. Você tem fofoca? O que aconteceu? Uma fofoca cabulosa. Eita, não tô sabendo disso não, não tô sabendo disso não. LG, ontem eu não vi pedir pra você uma armadura de ferro e ferro pra fazer uma espada. Sim, olha, você pediu, você pediu minha armadura. Eu tô com uma faquinha aqui, minha boca, mas por quê? Adivinha que eu passei a peixeira. Peraí, alguém pra porta da minha casa. Oxi, eu vi um barulho de fogo. Tem um ladrão aqui, tem um ladrão aqui, ladrão, avisei ladrão. Não, não, deixa ele, deixa ele circular. Ele tem a cabeça que tá nessa conversa. Ah, não, vamos falar mais baixo aqui, me conta. LG, você não sabe, o que que eu passei a peixeira? Tu atacou alguém? O foco é o prefeito. O foco é o prefeito, mas por que? O foco é a gente boa. O foco é a gente boa, a gente boa com você. Ele já mentiu com o meu nome, já disse que eu matei velho, um monte de coisa ruim. Mas também tô rumo a encreca com todo mundo, né? Não, desde o primeiro dia eu tô bravo com esse homem. Aí eu falei assim, não, peraí que eu vou dar um fim à vida dele. Só que o que que acontece? Ele escapou, porque ele correu lá pro Dan Rick, o Dan Rick tava forte e eu não consegui matar ele. Ah, mas acontece. Mas o prefeito, eu consegui encontrar ele lá na casa daquela menina que mora ali no fim da esquina. Ah, isso aí, você machucou o prefeito? Rapaz, eu passei a faca no busto dele. Ele foi pro hospital, né? Ou ele foi de Comis e Bebes? Aham, cuidaram dele, cuidaram dele. Quase que foi de Comis e Bebes. E tu, não sei o que, tu fugiu, tá foragido? LG do céu. É que nessa cidade tivesse 20 pessoas, 21 foram atrás de mim. A gente correu, correu, correu de barco, tinha muita gente atrás de mim. Só que eu não consegui escapar e o foco me desmaiou. Então você perdeu tudo de novo, né? Eu perdi tudo e tem outra coisa. Ah, o quê? O House colocou uma tornozeleira na minha perna. Agora eu tenho que cumprir o que eles estão falando. Eu sou tipo um escravo. Se eu sair da cidade, essa tornozeleira explode e eu morro. E ele tem um botão que se ele apertar eu morro também. Ou seja, eu sou o cachorrinho dele. Tá, então basicamente você não pode fazer nada. Literalmente ele não pode sair da cidade, né? Nada, eu não posso... Por que eles não te mandaram pra cadeia em vez de colocar uma tornozeleira? Porque o House ainda não construiu a cadeia, é incompetente. Esponja. E agora? Esponja. Abre o zói. Eles estão fazendo isso então pra quando construir a cadeia, te prender. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. É o seguinte. Na hora que eles te prenderem, tenta resistir, mas deixa eles te prenderem, entendeu? Dá uma resistência assim. E quando tu chegar na cadeia, faz o estardalhaço lá. Faz gritaria, faz briga, xinga, cospe na parede, chuta o policial. Faz tudo de ruim pra eles querem te colocar, prender pra sempre, entendeu? Tipo prisão perpétua, né? Isso. Aí que entra eu. Eu tenho um plano pra chegar no prefeito, conversar com ele, ele te libertar de todos os seus crimes e você ter um trabalhinho disfarçado. Isso é interessante, isso é interessante, mas assim... Eu tenho que tomar cuidado que ninguém pode combinar da LG. Eu tô de um jeito que se qualquer pessoa passar na rua e me bater, vai ficar por isso mesmo. Eu não posso nem revidar, porque senão eles me matam. Esponja, por enquanto... O prefeito de autorização pra qualquer pessoa me matar. Não, relaxa, Esponja. Por enquanto, sobrevive, continua vivo, não arruma mais briga, não piora as coisas e seja preso. E daí quando você for preso, você faz o que eu falei. Aí depois que você for preso, eu vou dar um jeito de descobrir. E quando isso acontecer, eu vou entrar com o meu plano pra te soltar. E aí você vai poder espalhar o caos à vontade. Só que você vai ficar me devendo um favor. Mas você sabe que você pode confiar em mim, né? Eu tive sorte porque eu não me lembrava quem tinha me desmaiado. Mas ainda bem que o Foca me revelou quando tava todo mundo lá me cercando. Foi quem? O Foca que me desmaiou, não lembrava não. Aí ele me contou. Não vai atrás agora. Fica tranquilo quanto a isso. Não, não vou atrás agora não. Você já fez muita coisa com isso. Sabe que eu sou confiável, né? Só confia no meu plano. Eu tenho tudo na palma da minha mão. Só deixa você ser preso que tudo vai dar certo pra todo mundo. A gente vai prosperar. Tá, tá. Eu tô. E arruma um disfarce novo. Pieninho. Não, não adianta. Vou me disfarçar. Se o povo vê que eu sumi, cabum em mim. Tá, então não se disfarça. Mas quando você sair, você vai poder se disfarçar de novo, que eu sei que você gosta. Tá bom? Sim, sim. Mas rapaz, você tem um isqueiro. Eu só preciso disso. Você não vai explodir. Você não vai explodir a cidade. Não, não vou explodir, não. Só preciso de um isqueiro. Você quer dar fogo na cidade? Não, não, não. Só um isqueiro. Só mais nada. Esponja. Não, esponja. Aguenta um pouco. Eu sei que você quer vingança, mas ainda não é a hora, tá bom? LG. Que que é um peido pra quem tá cagado? Esponja. Tem que entender que chegar daqui vai chegar um ponto deles te expulsarem da cidade. E daí eu não consigo fazer nada. Tá entendendo? Você tem que entender que deixa eu limpar sua barra. Depois você se vinga. Mas por enquanto, deixa as coisas como tá. Porque se piorar mais, eles te expulsam da cidade, entendeu? Sim, sim, sim. Mas tá tudo bem, eu vou dar um pouco. Você consegue que eu sei. Você consegue que eu sei. Vai aplicar uns golpes. Eu vou andar na linha. Eu vou andar na linha. Nada que não machuque ninguém. Aplicar uns golpes não tem problema, entendeu? Sim, sim, sim. Tá, tchau. Tchau. Gente do céu. Bom dia. Mais um dia de Tralha City. Como sempre, as coisas insanas, né? Bom, já se inscreve e deixa o gostei aí pra mais Tralha City todo dia. Sendo dois vídeos por dia, tá, gente? Vai lembrar que Tralha City tá roxado na enxada roxa, tá bom? Ô, Foca. Opa, bom. Meio dinheiro é uma dúvida. Você passou a peixeira no Esponja? Não, hoje não. E ontem? Ontem, ele roubou o prefeito. Ah, entendi. Cadê o policial? Cadê o policial? A última vez que eu vi, ele tava dançando lá na cidade. Esqueceu? Depois eu não vi mais ele, não. Eu vou lá tentar chegar então. Obrigado. Tá bom. Gente, agora é a hora perfeita pra eu fomentar os meus futuros planos pra dominar a cidade. Vamos falar com o policial. Ó, Esponja, vim falar com o policial. Você tá roubando a casa do policial, Esponja? Não, não, tô não, tô não. Na casa do policial não, Esponja. Vai pra outra, Esponja. Vai pra outra. Tá bom, tá bom. Esponja, esse é o quarteirão da polícia. Vai pra aquele quarteirão. Ah, mas sem lei, né? Tu viu a polícia? Tô tentando procurar ele. Não, não tá em casa não. Tá, tá, tá bom. Se vier, ele fala que eu tô procurando, tá bom? E não rouba pra esse quarteirão, cara. Tá bom, tá bom. Tá, tchau. Mano, passou 10 segundos e ele já se... Meu Deus do céu. Tá, o Esponja é definitivamente meio fora da caixinha. Mas ele é a pessoa perfeita dos meus planos. Então eu preciso que ele consiga sobreviver na cidade. Pelo menos até ele ser preso. Agora, cadê o policial? Eu vou esperar aqui. Eu vou esperar aqui. Alguma hora ele vai aparecer. Será que eu esperar? Dentro da casa dele ele vai ficar bravo? Tem alguma cadeira confortável aqui? Alguma coisa? Ah, eu vou esperar lá fora mesmo. Opa, seu guarda! Apareceu? O que você tá fazendo dormindo aí na minha casa, rapaz? Tô te esperando. Queria ter uma conversinha. Posso entrar? Pode, pode, pode. Fica à vontade. Então, seu policial. Não sei se você ficou sabendo do incidente que rolou ontem com o prefeito, né? Sim, fiquei. Como não? Fiquei sabendo, velho. A cidade inteira ficou doida correndo atrás do cara, velho. Pois é, né? Aí que tá. Ficou a cidade toda correndo atrás de uma pessoa e ninguém foi capaz de parar ela, né? E tem uma pessoa que você sabe que é capaz de parar ela. Calma aí. Não é assim. Eu consegui detê-la sim. Contaram errado essa história pra você. É, mas o prefeito se machucou, né? Não, mas eu não posso. Não tenho 350 olhos, né? Eu tava lá com a delegacia. Mas eu não falei que tá tudo sobre sua costa. Olha o meu ponto de vista. Você sabe que eu protejo o leilão, sabe que eu já protejo outras pessoas, que eu faço um serviço legal, ajudo a cidade sempre. E eu até já te durei pra você um crime, né? Eu já passei uma informação pro prefeito que tinha uma pessoa atrás dele. Eu contei pra ele. Não dispõe outra pessoa. Então, você entende que eu tô do mesmo lado que você, né? O que eu quero oferecer pra você é que, como você mesmo disse, você não tem olho em todo lugar. Mas e se você tivesse mais um olho pra te ajudar? Assim, a sua confiança pra você me deixar atuar de uma forma mais livre na cidade, pra eu poder te ajudar nas situações, entende? A gente não tá envolvido em nada. Eu só tô te ajudando, você me ajudando. Um lava a mão do outro. Nada de errado. Ah, mas quem que você tá falando? De você mesmo? Eu tô falando de mim mesmo. Eu tô dizendo que é o seguinte. Só existe uma coisa que diferencia você do povo, que deixa você mais forte do que eles. Você entende o que eu tô falando? Sim, 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 sim. Mas calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver se você quer ir pra polícia, é isso? Pelo contrário, eu não tenho interesse. Até por causa que, se eu for da polícia, todo mundo já vai ter mail. Então as pessoas não vão vir pra mim contar o que tá acontecendo, ou pedir minha ajuda, ou algo do tipo. Então eu não vou saber o que tá rolando, eu não vou poder te ajudar, entende? Você sendo da polícia, você consegue ajudar. Só que tem lugares que as pessoas não vão te contar as coisas, que você não vai tá olhando. Então eu tô, eu tô propondo pra você te ajudar nisso, entende? Tá, mas o que você vai querer em troca? O que eu quero em troca? Só a sua confiança e uma forma de eu poder atuar na sua defesa nesse momento. Cara, pra cima de mim, aqui, você quer, o que que você quer? Pode falar o que você quer em troca? Você vai trabalhar por livre e espontânea vontade? Não, sim e não. Você não percebeu o que eu quero? Eu não, o que que você quer? Como eu posso defender o prefeito de uma pessoa que tá perseguindo ele com uma faquinha de cascário? Agora eu entendi onde você quer. Ó, veja bem, não tô tentando comprar pra maldade, não tô tentando passar por cima de você. Eu tô de uma forma justa. Você já sabe da minha, a gente já conversou antes, não é a primeira vez que a gente conversa. Você sabe que eu tô pelo certo. Você pode conversar com o banqueiro, com o cara que faz os documentos, com o próprio prefeito. Todos eles gostam de mim e eu sei que o senhor também gosta de mim, não é não, seu policial? Não, gosto. Eu gosto de todo cidadão do Itália Síria. Igualmente, cara. Mas como é que eu vou explicar pra sociedade que você tem uma arma se é proibido ter arma? E mas quem vai saber que eu tenho? Ué, se você usar? Vai ser em última instância. E se acontecer isso, eu invadi a sua casa, roubei sem você saber e usei. Você não tem culpa de nada. Eu vou pra cadeia, pago a minha liberdade e pronto, tudo certo. Cara, é o seguinte, por enquanto tá muito corrido pra mim. Eu tô tentando fazer a delegacia e de fato eu preciso de ajuda, porque tá muito, muito confuso. Mas se eu te der uma arma, cara, não pode nem pensar em usar ela. É só em último, em último, em último caso. Seu policial, vamos deixar as coisas da seguinte forma então. Não me dá arma. Vamos deixar como tá? E se você ver a necessidade, se acontecer alguma coisa estrordosa, você vem falar comigo. Pode ser? Vamos deixar assim. Então eu não quero te pressionar, não quero parecer que eu fiz sua cabeça, nada do tipo. Então eu vou pra minha casa tranquilinho e se você ver que as coisas estão fora de controle, tá acontecendo alguma coisa assim? Você fala comigo que eu tô aqui pra ajudar, beleza? Beleza, cara, beleza. Eu vou pensar no seu caso, cara, porque você entende meu lado? Eu entendo, eu entendo. Se você der uma arma pra você, isso aqui vai virar um verdadeiro inferno, cara. E é por isso, seu policial, que eu não quero acelerar agora. Eu não quero te pressionar. Eu quero que você julgue por conta própria. Tenha um tempo pra pensar, porque eu sei que você é um cara inteligente, entende? Beleza, beleza. Então faz o seguinte, cara, se você se mostrar uma pessoa realmente confiável, eu tenho certeza que você não vai usar essa arma só no momento. Se for um momento muito, muito, muito crítico, aí eu penso em dar uma arma pra você, cara. Até melhor do que essa que eu tô usando aqui. Não, a situação, vai rolar alguma situação e você vai ver que eu não tenho só a habilidade, eu tenho a lábia. E você vai ver que eu vou conseguir resolver a situação e vou ajudar o senhor. Mas fica pra outro momento. Muito obrigado pelo seu tempo, tá? Tá, tá, tá. Ok, ok. Mas ó, nessa conversa nunca existiu, hein? Que conversa? Nem tava aqui. Eu tava dormindo na minha casa na piscina agora. Tchau, seu guarda. Falou. Bom, está funcionando. O nosso plano está cada vez mais perto de se tornar realidade. E agora só falta uma última coisa acontecer. Eu preciso de um aliado extremamente poderoso. Bom, mas agora vamos ficar em casa e vamos esperar as oportunidades aparecerem. Elas vão acontecer. Pode ter certeza. Mano, sua voz é meio estranho, tá me dando medo. Desculpa, eu tô de passagem por aqui. Você tá me dando medo. Me dá licença, tá me dando medo. Tá me dando medo. Tá me dando medo. A voz daquele cara dá medo. A voz daquele cara dá medo. Vem, corre. Vem pra cá, LG. Vem, vem, vem. Eu não tenho caso aqui. Desce, 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 desce. Que isso? Tem uma sala anti-ruindo? Mais uma sala de reunião. Fala abaixo pra eles não ouvirem. O que você tá fazendo aqui? Então, na verdade, eu tô atrás do Foca. Do Foca? Por quê? Na verdade, eu comprei um terreno e aí eu precisava do Foca pra fazer escritura. Tu comprou um terreno? Qual terreno tu comprou? Eu comprei o C-29. É o perto do hospital. Eu ia comprar aquele terreno. Pera, você ia comprar o C-29? O C-28... Não, o C-27, o C-28, o C-29. Por que você ia comprar três terrenos? Da onde você tem tanto dinheiro? Eu não tenho. Eu ia pedir pra você. Pra mim? Eu não tinha tanto dinheiro. Eu comprei pra poder abrir meu Facebook. Tu tinha pra um. Eu tinha pra outro, eu arrumava outro com outra pessoa. Você ia fazer empréstimo pra comprar terreno? Que isso, cara? Senta aí, senta aí. Então, eu tô pensando em trazer os negócios da família de volta. Como assim, os negócios da família? Então, você sabe que minha parte da família se distanciou pelo modo que o pessoal queria gerenciar os negócios, né? E eu sei que o vô também não gostava, mas a minha família decidiu só sair porque não tava legal. E não é à toa que a gente ficou bem pobre, né? Sim, mas você sabe que é furada, mano. É muito perigoso, tipo, trazer os negócios da família assim, do nada. Não é. Pensa comigo. É uma cidade nova. É um local ótimo pra ganhar dinheiro. Deu muito. Deu muito errado, velho. Por causa que eles eram gananciosos. Eles deixavam rastro. Só não deixar nenhum rastro. Pensa comigo. Pensa comigo. Pensa comigo. Eu nunca. Ninguém nunca suspeitou nada de mim. Eu saí da família tranquilo. Você é a única pessoa. Você é a única pessoa que eu já conhecia aqui nessa cidade. A única. Eu já vim pra cá. Eu já vim pra cá fugindo disso, tá ligado? Sim. Você quer trazer de volta? Mas pensa comigo. Vamos fazer do jeito que devia ter sido feito primeiro. Sem maldade com os outros. De um jeito limpo. Um jeito legal. E sem deixar rastros. Diferente do que a família fez. Não tem como fazer sem maldade com os outros. Você sabe. Tá bom. Mas sem deixar rastro, então. Não, não sei. Não, não sei, cara. O que você tá pensando exatamente? Eu tenho um plano legal. Digamos que seria legal você abrir um pet shop e abrir um restaurante. Depois a gente pode conversar melhor. A gente só precisa ter aquela linha de terrenos. Não, mas assim. Só eu e você aqui, a gente não consegue fazer nada. Tipo, lá funcionava porque tinha a polícia. Eu tenho já. Eu já tenho banco. Como banco? Nem tem banco. Exatamente. O cara que vai ser nomeado já é meu parceiro. Eu só preciso fazer contato com os outros. E querendo ou não, quem fazia os contatos? A gente. Então a gente pode fazer contato com todo mundo aqui. Lábia sempre foi o nosso forja. Só a gente ir atrás disso. Tá, eu preciso pensar. Tá, mas aqui ele tem energia seu, né? Sim, já é meu, já é meu. De qualquer forma, já é meu. Tá, pensa ao respeito. Eu ainda não vou abrir meu restaurante, vai demorar um pouquinho. Mas economiza dinheiro, não conta pra ninguém e não fala que a gente é primo, ok? Tá. Ah, e última coisa, última coisa. Se a gente for fazer isso, a gente vai trocar de nome. Segurança total, ok? Então vai pensar em algum nome legal. Como trocar de nome? Um sobrenome só. Se a gente vir de sobrenome novo. Primeiro que eu odeio aquele sobrenome antigo, eu nem uso ele. Segundo que não quero deixar nenhum rastro. Então vamos começar do zero, pode ser? Só pensa em respeito, não precisa responder agora. Só pensa em respeito. Eu vou pensar. Beleza, então. Valeu. Qualquer coisa você sabe onde eu moro, né? Ah, sim. E o Foca, eu vi ele na praça, tá? Ah, boa, boa, boa. Beleza. Valeu, valeu, LG. Tamo junto. Sim, ele é meu primo e o plano era que ninguém soubesse, mas eu quero fazer a máfia. Eu quero colocar os planos da família em prática e ele vai ser necessário pra isso. Vocês estranharam que desde o começo eu deixei claro que eu conheci ele, né? Mas tá aí a resposta. Agora eu tenho que resolver alguns negócios. Tchau, tchau.